Somente Cristo Só Ele pode curar Somente Cristo pode salvar É, Filho de Deus Sei que tudo nessa vida Não vai ficar Porque tudo vai passar Sou a palavra e Deus não passará Eita, Glória, seu menino! Somente Cristo pode salvar Só Ele pode curar Somente Cristo pode salvar É, Filho de Deus Sei que tudo nessa vida Não vai ficar Porque tudo vai passar Só a palavra de Deus não passará Eita, Glória, seu menino!